O governo Lula melhorou a vida do povo brasileiro. Agora, a presidenta Dilma trabalha para que o país cresça com distribuição de renda. Estamos levando mais educação, mais saúde, mais segurança e mais emprego para todos os brasileiros. Também ampliando investimentos em moradia popular, saneamento básico e nos programas voltados para o desenvolvimento rural, especialmente a agricultura familiar. Destaco ainda o Bolsa Família, programa de transferência de renda que beneficia famílias em situação de extrema pobreza em todo o país. O Brasil vem se desenvolvendo e a parceria com os partidos aliados e os municípios é fundamental. Para que Jaguaré possa crescer e melhorar a vida do seu povo, é muito importante ter uma boa sintonia com o governo federal. Por isso, vote Walter Grobério, prefeito e Beth Nardi, vice-prefeita.